Música Eu sou de São Bididites Eu nasci em Blumenau Eu sou do Rio É, tem cara de bacalhau Qual meu pai que era português? Era lisboeta Ah, o meu nasceu na China Era chupeta A minha mãe nasceu no Pará Era parafina Quem é isso? Já estamos preparando por causa do outro Bom, senhores, a sala do exame é essa daqui Não pode entrar com absolutamente nada Apenas a caneta Ah, tá legal Peraí, deixa eu tirar essa agora daqui Opa, peraí, peraí, peraí O que é isso que tu tá fazendo? O ferro velho é que falou O negócio é só entrar Só pode entrar com caneta Eu bem que achei ridículo A gente chegar lá pelado Só com a caneta na mão Peraí, a gente não tem nada Vocês não podem trazer nem livros Nem cadernos, não é? Perfeito Tá tudo aqui na região glúten Decorei tudo Não trouxeram nenhuma cola mesmo? Se o senhor quiser, o senhor pode revistar, professor O que é isso aí? É, confete Esse chapéu é a minha fantasia Que eu saí no carnaval, né? Confete desse tamanho? Cresceu, né? O senhor sabe como é que é O tempo não passa só pra gente Cresceu Eu queria avisar a todos que se eu pegar alguém colando Eu tomo a prova A prova está aí, cada um na sua carteira Não pode se comunicar Não pode olhar um para a prova do outro Se eu pegar alguém colando Eu tomo a prova Alguma pergunta? Independência, o senhor morre Quem disse isso? Seu Pedro primeiro A prova começou Vocês têm uma hora pra terminar Pessoa sem mosquitos aqui Precisa comprar uma bomba daquela Primeira 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 Segunda Primeira Professor, eu acho que eu deixei meu carro engatado lá fora Acho que eu deixei ele na primeira Eu quero aparentemente, por favor Silêncio, por favor O senhor, eu acho que eu deixei meu carro O senhor, eu acho que eu deixei meu carro A primeira Primeira X20,5 Falou, amizade Ela tem que fazer o percurso aqui O bacalhão está olhando Esqueci o que é que tinha lá Esqueci Esqueci a primeira A segunda Professor Professor Peguei um resfriado Eu já larguei saparuba Vi que saparuba Mas não faz Esse resfriado Essa gripe que está dando aí O que é que continua as coisas? Chama gripe terremota Ela Cabeça da gente e roda Seguida Eu vou aí de novo Pergunta Ah Oi Quem descobriu o barulho foi o Fumachu, não? Eu vou aí na sua A sua está mais perto Falou, amizade Lá vai eu navegando de novo Quem descobriu as terras indígenas foi o Naito? Tá certo, hein? Tá certo Tchau, tchau Ah, eu estou me lembrando de uma anedota Teseira, teseira Teseira Eu estou me lembrando de uma anedota do cinema que eu fui Teseira Não é hora de anedota Continua a sua prova Professor, você tem que pegar a gente com a falta de espírito Sabe, eu tomei anis E aí eu tenho que tomar anis E tomei esmariado Tá, que esse bicho que descobriu as terras indígenas foi o Naito Eu vou deixar assim mesmo Teseira Ué, para a palavra Tu sabe a terceira É isso que eu ia justamente perguntar Tô aqui Não, eu até disse que eu vou perguntar pra você Eu não sei não Eu estou empatendo Valtendo 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 Nunca dá certo Valtendo 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 É que ano foi descoberto por quem foi seu descobridor do Brasil Cristóvão Calambo No ano seguinte Meu papel ficou vermelho Agora pra... Apareceu, mandeu a gente Você vai ficar agora com a cabeça baixa Não vai levantar mais a cabecinha Senão eu tomo a sua prova Ouviu? O que foi? O senhor... Eu tô com o psicólogo aqui De manhã eu acordei E tá com a dor no pescoço E tô assim o tempo todo aqui Hehehe Dormiu? Eu tô com o psicólogo aqui É um absurdo! Eu não estou fazendo nada! Quem tirou o chão do lugar? Quem tirou o chão do lugar? O senhor sobe aí em cima e vai terminar a sua prova aí em cima! Senhor? Vai terminar a prova aí em cima! Soba! Pode voltar aí, você! Minha prova caiu, professor! Está aqui! Vai se eu fiz para o senhor lá! Amor, eu... Eu quero ver se você consegue olhar a prova dos outros daí! E assim, cara? Eu vou junto! Ih, até que a leite está baixo! Agora, esconde... Ih, entrou um macaco no dente! Professor, para você ver como é que foi! Se eu não trago minha garrafinha, eu não vou tomar meu remédio hoje, ó! Eu tenho que tomar... Jarubeba! Jarubeba com estamalina! Três doses! Secou, mas... Era a última dose mesmo! Essa garrafinha que traz o remédio! Eu sou fudor... Da pleura... Cadezinha! Muito bem! Estão todos aprovados! Podem passar no departamento pessoal! Aêêêê! Menos você! Você foi reprovado! O senhor não está sendo justo! Por quê? Você disse que eu fui reprovado, você nem leu a minha prova! Só deve estar escrito besteira! Ah, então leu sim! Mas, professor... Se eu puder me dar uma chancha... As negadas estudaram, passaram! Eu não estudei, não vou passar! Mas eu quero estudar! Eu estou aqui com força de vontade para conseguir um emprego! Eu sou uma pessoa honesta! Se eu me dar uma chancha... Eu sei que tem vaga aí! Se tu me dar uma chancha... Eu juro que eu nunca mais faço isso na minha vida! Eu estudo! Tá bom! Eu vou te dar uma chance! Eu garanto que estudo! Mas só se você fizer rapidamente aquelas contas ali! Aquelas contas ali? Todas! Rápido! Cadê com o dinheiro? Tem que fazer... Ih, cara! Quantas contas estão aqui para fazer? Deixa eu ver... É uma conta... Duas contas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove contas para fazer... Ou não são nove? Deixa eu conferir... Não são nove... Deixa eu ver... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... São oito... Nove... Professor! Eu não sei não! Não sei fazer essas contas não! Nove... Vez um... Nove... 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 Vez dois... Dezoito... Nove... Vez três... Vinte e sete... Nove... Vez quatro... Trinta e seis... Nove... Vez cinco... Quarenta e cinco... Meus parabéns! Você acertou! Mas tem que querer! Vez quatro... Vez quatro... Vez quatro... Vez quatro... Vez quatro... Vez quatro...